Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje faremos as leituras das orações dos Salmos 139 e 140. Orações fortes para quebrar todas as barreiras, e abrir portas e todos os seus caminhos, e assim, possamos encontrar as proteções divinas, seja nas vidas pessoais, ou nas vidas sentimentais, que assim, sejas, em nome de Jesus, amém. E o que representa o Salmos 139? Vejamos. O Salmo 139 traz uma mensagem aterrorizante para o pecador ao revelar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo ele também traz uma mensagem extremamente confortante ao revelar que o Deus soberano governa todas as coisas de acordo com sua infinita sabedoria, santidade e justiça. As pessoas também perguntam. O que Davi estava passando quando escreveu o Salmo 139? Vejam. Se você já se sentiu assim então você sabe o que Davi estava passando quando escreveu este Salmo. Davi estava com ódio daqueles que são inimigos decididos e declarados de Deus. Davi tinha ódio daqueles que tem ódio de Deus e os considerava inimigos. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 139. Salmos 139. Senhor, Tu me sondaste, e me conheces. 2. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. 3. Cercas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. 5. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? 8. Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. 10. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. 11. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, ou então a noite será a luz a roda de mim. 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, ou mais a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. 13. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. 17. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. 18. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, ou quando acordo ainda estou contigo. 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, ou apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. 20. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. 21. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. 22. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. 23. 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. 24. E vê-se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 139. E seguimos, para leituras dos Salmos 140. E o que representa o Salmo 140? Vejamos. O Salmo 140 de Davi é uma lamentação individual que trata inteiramente do ímpio, ou como chamados por Davi de, o homem mau ou homem violento. Entre os Salmos da Bíblia, esse deixa explícito o desejo do salmista que o julgamento divino seja totalmente sem pena e baseado inteiramente na justiça. As pessoas também perguntam. Por que Davi escreveu o Salmo 140? Resposta. Davi queria manter-se firme no caminho do Senhor, e viu como inimigo qualquer um que tentava tirá-lo da presença de Deus. Uma característica impressionante desse Salmo é a abordagem de Davi à ameaça. Ele não fala de se defender, nem com palavras nem com a força física. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 140. 1. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, ou guarda-me do homem violento. 2. Que pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. 3. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Sê lá. 4. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, ou guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. 5. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, ou armaram-me laços corrediços. Sê lá. 6. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. 7. Ó Deus o Senhor, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. 8. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte. Sê lá. 9. Quanto a cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. 10. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. 11. Não terá firmeza na terra o homem de má língua, o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. 12. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, e o direito do necessitado. 13. Assim os justos louvarão o Teu nome, os retos habitarão na Tua presença. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 139 e 140. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.